Estava conversando com o meu amigo Didi, lá do Rio Grande do Sul, ele é guitarrista, como todo guitarrista ele foi educado a tocar rock, então ele tem a expressão rock, o fraseado, rock eu falo assim né, rock pop né, e aí agora ele caiu naquele fosso que parece que não tem fim, chamado mesmice, aí ele fala pra mim que fica procurando formas e jeitos assim pra tentar fazer os solos dele, os improvisos dele soarem diferentes de alguma forma, mas sem ajuda é muito difícil e tal, aí uma das coisas que ele falou pra mim foi que ele tem tanta coisa por escrita, matéria, de teoria, que ele não sabe por onde começar, não sabe como organizar seus estudos, e por isso que às vezes é legal a gente ter um papo mais reto né, um negócio mais simples pro cara saber, só pra orientar o caboclo mesmo né, pra ele saber o que ele estuda primeiro e o que ele estuda depois, aí eu sugeri ali um passo a passo pra ele, saca? E no fim da conversa ele ficou muito agradecido né, dizia ele que abriu o leque de possibilidades né, no que estudar, foi tipo, como é que chama que é a porra? Coach, coach, coach é rola, vocês não caem nessa porra de coach não hein, irmão. E aí agora eu tava indo dormir, perdido o sono, foi assim, porra, deixa eu fazer um vídeo lá, eu acho que pode ajudar muita gente. Basicamente se você tá nessa fase que você sente que você estacionou, você não sabe direito como que faz pra fazer o seu improviso soar de um jeito mais interessante, mais especial, tá sempre a mesma coisa? Eu vou te dar nesse vídeo alguns passos aí que pode te ajudar. Não vou dar exemplo prático, tá tudo desligado, não enche meu saco com isso não. Esse vídeo aqui é tipo aquele empurrãozinho assim, só pra você entender o que você estuda primeiro e o que você estuda depois. Então, antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas minhas redes sociais e se cadastrar lá no www.canaljoambemol.com O curso já tá com força total novamente, eu passei infelizmente aí quase duas semanas sem conseguir gravar vídeo porque minha placa de som tinha queimado. Mas já cheguei com os dois pés no peito, botei duas aulas de uma vez lá, uma ontem e uma hoje. Mas de toda forma a gente já tem aí acho que uns seis módulos de aula. A ideia é que o curso seja super completo, tá? Desde o basicão até os assuntos mais avançados possíveis. Tamo aí na casa dos 700 alunos lá, o negócio tá dando super certo. Os valores estão aí na tela em algum canto, pode ver que é bem acessível. Muita gente me pergunta o que tem de diferente do plano anual pro plano mensal, pro plano vitalício, pro plano mensal. De conteúdo não tem diferença nenhuma não, meu irmão. Só que proporcionalmente os planos semestral, anual e o vitalício saem mais baratos do que o plano mensal. Então é isso aí. Bora bater esse papo, orar da vinheta e é nóis. Gente, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que quando a gente entra nesse estudo teórico da improvisação, é normal a gente se ater muito à questão da harmonia, qual o modo usar, qual a escala, isso e aquilo. Porque isso daí são os caminhos que a gente tem pra passar. Mas fala-se muito pouco a respeito de duas questões que eu vou falar já no começo, porque assim, todas as fases da sua evolução como estudante de improvisação, esses dois parâmetros precisam estar sempre presentes e muito em dia. Um é rítmica e outro é expressão. Nunca pode parar de estudar isso, nunca pode parar de pensar nisso. Então tendo dito isso e vocês cientes de que em todas as etapas aqui que eu vou listar pra vocês, vocês não podem descuidar do estudo da rítmica e do estudo da sua expressão no instrumento musical. Agora nós vamos falar de como que a teoria pode ajudar a ser um improvisador mais esperto. Então, ó, a primeira fase do improviso é no modo macro. Eu lembro lá no comecinho do canal que eu fiquei zoando os caras chamando de julesca pentafresca, que é os caras que só usam pentatônica, né? Acontece que essa é uma fase importante sim, viu, cara? Quando a gente pega pra tocar essas músicas que, sei lá... A harmonia te exige muito pouco. A demanda harmônica é muito pequena. Basicamente, se você considerar a escala de sol aqui, você já consegue fazer o que esse tipo de canção te pede. E qual que é o lado positivo disso? Você tem condição de, nessa primeira etapa, dedicar mais atenção pra questão da expressão e pra questão da rítmica. O blues é um excelente campo pra você treinar esse tipo de coisa. Se grava tocando, depois você escuta. Se você achar enjoativo, é porque essa questão da expressão e da rítmica estão deficientes. Basicamente, você fica girando em torno dos mesmos argumentos ali, sabe? Então é bom dedicar um tempo pra essa primeira etapa, que é o raciocínio macro. Aí o segundo passo, que é um puta passo, na verdade, é a improvisação por centro tonal. Pensar por centro tonal, cara, faz você atender com um pouquinho mais de cuidado as demandas da harmonia musical. Porque, por exemplo, imagina uma canção em Dó maior, que a harmonia é o seguinte, ó. Dó. Lá menor. Ré menor. Sol com sétima. Agora, olha só. Sol menor. Dó com sétima. Fá. E volta pro Dó. Numa primeira olhada, cara, a gente pensa na escala de Dó maior e fala assim, ah, vai acima disso aqui tudo. Pra alguns ouvidos, isso vai atender, vai dar certo. Só que à medida que o seu ouvido musical vai se refinando, naturalmente você vai perceber que a escala de Dó maior sozinha, ela não atende a todas as demandas colocadas aqui por essa harmonia. A gente tem aqui um Sol menor e um Dó com sétima. Os dois têm a nota Si bemol, que não faz parte da escala de Dó. O que você vai fazer pra solucionar isso? Você vai estudar a harmonia funcional pra entender que esse Sol menor é um 2, o Dó com sétima é um 5, pra chegar aqui nesse Fá. Então, no 2 e no 5, você vai pensar em Fá maior. Caiu no Fá, você volta a pensar em Dó. Isso é pensar por centro tonal, sabe? Na prática, na vida de um improvisador, isso significa tratar a harmonia com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado. E à medida que você vai ficando bom nisso, você começa a se aventurar em algumas canções que te exigem trocas mais intensas. Por exemplo, a canção Stella by Starlight. Vou falar rapidinho só o começo dela aqui. Ela começa Mi meio diminuto, Lá com sétima, e esse daqui é um 2,5 de Dó menor. Ou seja, sobre esses dois acordes aqui, pensa no centro tonal Dó menor. Aí ela vai fazer Dó menor, Fá 7, que é o 2,5 de Si bemol. Então, nesses dois acordes, você sola em Si bemol maior. Aí ela vai fazer depois Fá menor, Si bemol 7, e o Mi bemol com sétima maior, que é um 2,5,1 de Mi bemol. Sobre esses acordes, você pensa em Mi bemol maior. Ou seja, esse pensamento por centro tonal te mantém adequado às demandas da harmonia musical. E perceber essa necessidade já é um puta passo, viu? Aí a terceira etapa seria a microimprovisação parte 1. E agora, cara, essa é a fase de sair decorando tudo quanto é modo, tudo quanto é escala que você puder. E o legal desse jeito de improvisar é que nele você não desperdiça informação. Você não deixa passar nota boa. Bom, às vezes deixa por incompetência mesmo. Quando você tá solando macro ou por centro tonal, acontece muito frequentemente da harmonia, às vezes, passar num determinado acorde e você, no meio da sua frase ali, cara, passou do ladinho, raspando ali naquela nota... Ah, caralho, é doida, né? Aquela nota filosofal, mas ela passou despercebida. Você tava do ladinho dela e não tocou. Por quê? Porque você não tava atento às demandas de cada acorde. O seu raciocínio, nessas duas primeiras maneiras de pensar em improvisação, consiste simplesmente em se manter fiel ao centro tonal da canção. Mas as demandas de cada acorde, as sugestões de cada acorde sobre o seu improviso, acabam passando desapercebidas. Então, voltando lá em Estela by Starlight, a gente tem o Mi meio diminuto, Lá com sétima, né? Aí aqui você pensaria Ré menor. Aí vem Dó menor, Fá com sétima. E aqui você pensaria Si bemol maior e assim por diante. Ao invés de você pensar assim, você vai pensar assim, ó. Aqui no Mi meio diminuto, eu posso usar o modo Lócrio ou o Lócrio com nona, né? Você pode escolher qual que você quer desses dois. Aí eu venho aqui no Lá com sétima. E nesse Lá com sétima eu posso usar Dondim, posso usar Alterado, enfim. Pode escolher também. Aí eu caio aqui no Dó menor. E nesse Dó menor, o mais legal é pensar nele Dórico. Venho no Fá com sétima, posso pensar nesse Fá com sétima Alterado ou Dondim. Fá menor, aí eu já penso nesse Fá menor Dórico. Si bemol, aí eu vou pensar nesse Si bemol mixolídio. Caiu aqui no Mi bemol com sétima maior, aí eu posso pensar nele Lídio. Vim no Lá bemol sete, vou jogar o Lídio com sétima aqui. Si bemol com sétima maior, já penso nele Lídio e assim por diante. Aqui, cara, você tá atendendo as demandas individuais de cada acorde. É um solo extremamente cuidadoso com tudo que a harmonia te pede pra você tocar. E agora a quarta etapa, que seria a microimprovisação também, parte 2. E essa parte, cara, é entender que cada modo pode dar mais de uma sonoridade. E como que a gente pode extrair essas sonoridades de um mesmo modo? Através das sobreposições que cada modo oferece sobre o acorde da base. Então, um exemplo solto aqui. Imagina aqui um Sol alterado. Aí você já estudou e sabe que a escala alterada é o sétimo modo da menor melódica. E você pode usar ela tranquilamente pra construir suas frases. Acontece que quando você usa a escala completa, você pega todas as sonoridades possíveis dentro de um mesmo modo e dissolve elas. Quando você faz uso de arpejos, os arpejos que estão dentro daquele modo, aí é aquele gol de placa, né? Você pega uma sonoridade, assim, incisiva dentro daquele modo e deixa ela completamente enfatizada. Aí falando aqui desse Sol alterado. Se você olhar pro campo harmônico de Sol alterado, você pode, por exemplo, arpejar um Lá bemol menor, vai soar de um jeito, alterado. Você pode arpejar também um Mi bemol maior, que vai soar de outro jeito e também alterado. Você tem o Ré bemol maior, que vai soar de outro jeito também e também alterado. Você tem o Si bemol menor, que também é um arpejo possível aqui dentro do campo de Sol alterado. E também vai soar de um outro jeito. Esse pensamento vale pra todos os modos. Então essa etapa do improviso é com relação à contundência de cada modo. Mais um exemplo facinho aqui pra vocês. Todo mundo conhece o acorde suspenso, né? Ele pode ser respaldado pelo modo mixolídio. Porém, o acorde Sol com sétimo e décima terceira também pode ser mixolídio. Mas olha como soa diferente. Isso, disso. Ré menor. Sol sus. Aqui o Dó com sétimo maior. 7, 13. Vocês percebem quanto é diferente a sonoridade de um Sol 7, 13 e um Sol sus? Então pensando aqui nesse Sol mixolídio. Se eu quiser enfatizar a sonoridade do acorde suspenso, eu faço um arpejo de Fá maior. Se, no entanto, eu quiser enfatizar essa sonoridade aqui do 7, 13, o melhor caminho seria uma abertura quartal partindo da nota Fá. Que ficaria Fá Si, que é uma abertura de quarta aumentada. Depois o Si Mi, que é uma abertura de quarta justa. Só pra constar, a gente tem uma playlist aqui no canal só sobre a harmonia quartal. Beleza? Essa quarta etapa seria pegar o acorde e dar aquele zoom máximo nele. Entender que ele gera um modo. E esse modo tem várias opções de sonoridade. Então ali em tempo real você adquire o raciocínio de escolher qual é a sonoridade dentro do modo que você escolheu. Preciso estudar pra caralho pra conseguir fazer isso, né? E aí eu queria citar um quinto nível, um bônus aqui pra vocês, que é o seguinte. É quando o cara, com o passar dos anos, com todo esse estudo, estudando rítmica, estudando expressão, paralelamente a esse estudo dos modos, dos arpejos, das sobreposições, etc. O cara acaba pegando uma fluência, criando uma biblioteca de ideias dentro da cabeça dele. E ele se sente à vontade pra dar aquela chutada de balde na harmonia. E solar do jeito que ele quiser, pegando a nota que ele quiser, fazendo a escala que ele quiser, com personalidade. Que aí você entra no tal do outside, né? Aí eu queria contar pra vocês que algumas semanas atrás o Ney Conceição, baixista, ele teve aqui na minha cidade. Ele trouxe o pianista Luiz Otávio, aquele que toca lá no programa do Adneu, tocava, não sei. E eu passei uma tarde com eles lá, e o Luiz Otávio é tipo um absurdo, cara. Ele toca num nível que, poxa, cara, não tem explicação aquilo. E o que eu achei engraçado é que ele tem uma liberdade tão grande pra levar tanto a melodia quanto a harmonia pessoal dele pro lado que ele quiser. Porque teve uma hora que eles estavam fazendo a música Travessia, que aí no meio do improviso dele eu dei um berro lá e falei assim, ô Luiz. É Travessia, viu? A música não mudou não, tá? Só pra você saber aí, não é a mesma música ainda, é Travessia, tá? Em todas as etapas, em todas as fases do seu estudo, você não descuidar dessa parte rítmica e expressão. Naturalmente você começa a ganhar essa liberdade e fazer um negócio só super bem, super interessante, pegando só a nota que não pode. Outside do começo ao fim, escutando o Luiz e o resto da banda, a impressão que eu tinha era de dois universos que por um fiozinho eles estavam ligados. E fica um negócio do caralho. Isso é um bônus, viu, gente? Ah, velho, já falei pra caralho? Tá bom por hoje, né? Ó, beijo nas tetas, se inscreve no canal, é nóis. Falou, até mais.